Pessoal do canal Jaguaretei Sobrevivente, trazendo esse vídeo para vocês aqui pessoal Pessoal, olha a altura desse trepeiro aqui, tem mais ou menos uns 2 metros ali, eu vou ficar aproximadamente uns 2 metros e meio Beleza? Pessoal, o repelente que eu uso, eu deixo um frasquinho aqui, toda vez que eu venho aqui eu passo um pouco aqui na madeira, beleza? Para os bichinhos se acostumarem a poder ficar bem tranquilo aí, tem chovido bastante aqui na minha região e tem muito mosquito, beleza? Olha aí pessoal, está até nascendo um pezinho de manga aqui, olha aí que bonitinho Tomara que vire uma árvore e comece a cair essas frutas aí Pessoal, eu trouxe uma jaca, sei para vocês que o tubo está funcionando muito bem, está vendo aí? Está comendo Pessoal, pensa num cheiro de paca que está esse lugar aqui Agora é a parte da manhã, as pacas estiveram aqui com certeza essa noite Pessoal, isso aqui é as folhas de limão Eu não tinha dado a explicação corretamente aquele dia É, que eu já tinha passado as folhas aqui Mas o ideal também pessoal, é amarrar que nem eu fiz agora Para que pessoal? Para que as pacas venham se acostumar cada vez mais É, o pessoal perguntou aí a respeito do tamanho do furo do cano de PVC Está vendo aqui pessoal, olha, é um dedo pessoal Por que não pode ser muito grande? Porque se ele for muito grande, os cuatinhos vão arranhar isso daqui E vai derrubar todo o milho, entendeu? Então, olha, é só um pouquinho, olha, um dedo só Toda vez que ela encostar o focinho ali ou a garrinha, a mão Ela vai cair um pouquinho, ela vai estar comendo esse milho que fica por aqui E para depois ela voltar lá no tubo E o cuatinho pessoal, às vezes ele passa abatido e deixa quieto Então, a ceva do tubo, às vezes ela é melhor do que o milho em espiga Por quê? Por causa dessas condições aí E a folha do limão, que eu trouxe agora Tinha dado a explicação já naquele dia Exatamente para camuflar o cheiro da gente Então, o repelente tem um cheiro O limão tem outro cheiro E também pessoal, o animal vai se acostumando com o seu cheiro na floresta De vez em quando, eu pego aí uma camiseta velha que eu tenho em casa lá E corto, rasgo alguns pedaços e amarro na trajetória que eu ando Por quê? Para os animais estarem acostumando com o meu cheiro Olha como que está limpo aí de baixo, o garoço de manga Olha como que está legal aí, beleza? Então, essas placas, elas estão frequentando Eu trouxe uma jaca aqui, pessoal Elas vão comer, elas gostam muito de comer a semente da jaca Beleza? Que também é uma espécie de castanha Então é isso, pessoal A dica de hoje é essa Não deixe aí o buraco do tubo muito grande Os cotis não estão derrubando todo o milho logo, de uma vez Dá para você pôr as folhas de limão No caso aqui, é porque aqui tem muito pé de limão Mas você pode pôr também Onde não tem, porque é uma coisa natural É uma planta, né? Olha como está de caroço de manga ali comigo Ainda tem uns para elas comerem aqui, ó Só que eu vou dar um tempo de pôr caroço de manga Eu vou esperar agora mais Para a época do inverno, beleza? Olha lá, o trepeiro é bem baixinho E eu fico tranquilo ali, beleza? Um forte abraço Que Jesus Cristo abençoe todos vocês aí Só vou colocar a câmera de trilha aqui, pessoal Depois que eu voltar do Mato Grosso Hoje é o primeiro dia da semana E amanhã, segunda-feira Segundo dia da semana Eu vou viajar, beleza? E assim que eu voltar Eu vou instalar minhas câmeras aqui Ou seja Deixar pelo menos uma nesse local Beleza? Um forte abraço Que Jesus Cristo continue abençoando todos vocês E assim que eu vou fazer